Joe LB10. Obrigado, mano. Thank you very much. Obrigado pelos 13 meses. 13 meses together. Me dei mal. Me dei mal. Ui. Por favor, item chromo. Ok. Cara, se vier alguém aqui, infelizmente eu vou ter que dar um fim. Espera. Run. Eu queria a R. A R, porque... Ai, meu Deus, morri. Caraca, ela tá se engasgando, eu acho. Ué. Isso é... Espingarda, evocromo. Cara, o que ela tá fazendo, mano? Moça, você tá bem? Vou pegar munição. Seja bem-vindo ao Chief Beatriz, meu amigo. Oh, yeah. Ainda tem aquele esquema de subir na bolha? Deixa eu ver. Aí. Pai, porque eu não arrumou isso, mano? Pai, porque eu não arrumou isso, mano? Causa e dano. Causa e dano. Apoio de assalto e espingarda. Ah. Atira no lobo pra evoluir a arma. Não vou nem te explicar. Será que eu dei dano o suficiente? Se bobear, eu dei, né? Eliminem os oponentes. Árvore da realidade, nossa... Caraca, não deu dano o suficiente. Ah, beleza. Eu tenho que fazer, sabe o quê? Dar dano... Tubarão, velho. Eu acho que o tubarão é o melhor que tem. Deixa eu tentar chegar lá. Eu acho que eu não chego a tempo. A arma. Não, eu não quero aquela arma, mano. Você tá querendo buscar ela? Eu tô na dúvida. Ela tá ali, ó. Bem aqui, assim, ó. É só ir lá buscar. Eu vou pegar um carro aqui. Ah, eu acho que tem um Octane aqui, né? Na frente. Eu posso ir de Octane. Tentar passar por aqui pra chegar lá. Aí, bora, 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 time. Relaxa, relaxa que eu got your back, dog. O Pátria Noel sabe voar. Ih, os comandos estão diferentes no Noel! Time, eu não arrumei. Ah, meu Deus, eu não consegui girar o carro. Tá, a gente tem um cara ali em cima. E aí, irmão? E aí, Deadpool? Só um daninho só. Pronto, valeu, Deadpool. Obrigado. Por favor, tubarão, tubarão. Sempre que eu... Ah! Eu acho que mataram o tubarão. Deixa eu ver se tem outro ali. Não, não. Caraca, o carro bugou, mano. Seja aí bem-vindo ao Team Patriots, my friend. O que que tá acontecendo com o carro? Evoluir arma? What? Como assim evoluir arma? A minha arma evolui sozinha? Ou não? Calma aí, ela nunca evoluiu sozinha? Mano, eu podia jurar que ela evoluía sozinha. Esse item é muito ruim, cara. Lance sem batapó, mas o cara ainda tá ali em cima. Ah, eu vou acabar matando eles. Pronto. Goku, eu... Tudo bem, Goku. Não, Goku. Também não, né, Goku? Ah, não. Segura. Ai, meu Deus. Alguém acabou de subir aqui. Seja aí bem-vindo ao Team Patriots, my friend. Uhum, uhum. Boa, atira no Goku. Ele tá que tá. Ele tá empolgado lá atirando em mim, cara. Você é chato pra caraca, Goku. Não vou mentir não, mano. Você é muito chato, velho. Aí, morreu. Pulou um Bites na cara dele lá e matou ele. E é um Bites mesmo. Deu pra ver daqui, acho que... Ah, eu não achei tubarão. Peraí que eu lê. Relaxa, nós entendemos. P.K. está tão lerdo, H.J. É muito remédio, né, cara? Queria só falar que jogar ou depois do Platina é uma decepção. Seja aí bem-vindo ao Team Patriots, my friend. Falei pra vocês. Eu falei, olha, não sei se o jogo vai aguentar isso aqui não, hein, mano. Essa parada aí. O pessoal vai ficar de saco cheio desse negócio aí. Tem gente que vai... Uhum, uhum, uhum. Ah, então tá bom. Ó o cara ali, ó. Que item nojento. Às vezes tem tubarão aqui. Pô, mano, não. Pera aí. Não, eu posso atirar aqui nos caras. Falta muito pouco. Olha, tem um... Mentira que o Deadpool tá vivo andando com a bunda toda cagada. Olha ali, ele vai mirar em mim, ó. Ele tá ali, ó. Falta 30. 30. 30. 30. Só 30, gente. Tá. Eu acho que 30 a gente vai fazer daqui a pouco. Então deixa eu ver outra coisa. A gente acha um carro aqui. Fica louco que tá aqui no RJ. Tu tá no Rio de Janeiro ou a gente tá no Shaq? Caraca, mano. Eu fico dois dias sem fazer live e o cara vem pra cá. Vai ser assaltado aí não, mano. Cuidado. Tá achando que aqui é... Os locais aí que vocês moram, mano? Aqui é a guerra da carne. Você não fez isso. Aê. Calou no Rio de Janeiro. Cara, pior que tava frio esses dias. Antes de eu viajar, no caso, né? Talvez eu tomei um HS. Na cabeça. As mesmas forças que destruíram os outros levantarão você. Percorre distância em um veículo cromado. Bora. HS na cabeça. Não. Cuidado. Abaixa. Esse lobby é uma graça. Não, mano. Isso aqui... Isso aqui que eu tô fazendo, mano. O pessoal tá tão de boa nessa partida. Eu tô jogando no Noel, mano. Eu não tô no Patriota. Eu tô no Patri-Noel. Foi só falar que tá de boa. Os caras atiraram no meu pneu, mano. É bom que eu já sei quanto de cromos eu tenho que usar. Eu usei... Dois, né? Tá, tinha um... Mataram o NPC, cara. Ai, mãe! Moleque, o tijolo não abriu. Ok. Mais um. São três, quatro, então. Nenhum tijolo fica aqui. Lançador de gosma. Tinha algum aqui embaixo? Não. Não. Infelizmente, não. Ah, eu tinha esquecido disso. Beleza. Completamos essa outra também. Patronel tá 168 já. Seja bem-vindo ao TIPH, my friends. Eu já falei os nomes, tá, pessoal? Lançador explosivo. Tá, então. Esse daqui seria o que daria pra fazer. Mas eu não acho. Mas eu acho. Eu vou achar em breve. Ah, e a outra parte que a gente tem que fazer é percorrer. Eu tenho que ficar andando com... Não, mano. Caraca, eu não tô acreditando nisso, mano. Deve ser bot. Não é possível, mano. Ó o cara aqui em cima. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Eu acho que eu tenho que me lançar num bagulho desse. Seja bem-vindo ao TIPH, my friends. Go. Homem-Aranha, é o seguinte. Eu te vi, tá? Ó, só um se... Isso acontece comigo direto. Ele caiu aqui, ó. Você tem ele? Sim, tem, 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 tem. Ah, mano. Tá, galera. Eu acho que já deu. Se era pra achar o bang, a gente já deveria ter achado. Já... Deixa eu fazer um negócio, então. Mas se eu tacar aqui, ele não vai chegar aqui. Dá o cara aqui em cima. Eu te vi, mano. Eu te vi, eu te vi. Eu tô te vendo. Não, eu pedi cura. Ups, eu achei que era outro. Ih, caraca, ali. Tamo vendo agora. Lobo de tiolinho, olha só. Homem-Aranha. Foi pular em cima do mano, errou o pulo. Enquanto isso, a gente tem o cabeça de abóbora ali, cromado. Homem-Aranha tá embaixo da gente, mano. Na maldade. Querendo pegar nós. Olha ali a abóbora. Só pra quem chegou agora, eu tô no Pátria Noel. Eu não posso sair matando todo mundo. Olha ele aqui, ó. Seja bem-vindo ao Team Patrots, meu amigo. Só pra ele ficar ligado. Caiu errado. É, tá, isso aí, né, ok? É, tá, isso aí, ok? Tá, tem mais alguma coisa que a gente possa fazer? Lançada de gosma. Não achei. Putz, eu poderia ter feito essa daqui do gol, né, mano? Tem que marcar gol em diferentes partidas. É, não tem o que eu fazer. Tá, deixa eu levar o loot pra alguém aqui, vai. Tem seis pessoas vivas. Olha o mano ali em cima. Deixa eu deixar um prêmio aqui, ó. Eita, caraca. Levou. Vamos descendo ali. Tá subindo aqui o Jonesy. Ó. Quer pegar a gente. Tem um outro vindo no crominha aqui, ó. Uhum. Tá subindo. Tá subiu. Acabou caindo aqui. Ele me viu. Oh, filha da mãe. Mãe! Tem alguém ali dentro? Ah, ele sabe que eu tô aqui, cara. Stream Sniper. Não, ele não sabe. Ah, eu vou ter que sair daqui, mano. Meu Deus. Elimine... Um jogador inimigo, o quê? Aqui, ó. Tem um cara aqui, ó. É isso? É um cara? Nome da HS. Nome da HS. Eu não sei se é ou não. Não. Peraí, vai! Ali dentro. Olha ele lá. Oh, meu Deus. Eu tô sem cura. Eu joguei as curas fora. Agora que eu fui lembrar. Tá ali dentro. Cara, tá faltando um cara. Tem esse aqui do lado. Por favor, não. Por favor, não. Cara, tem três caras atirando um no outro. Parou do lado. Viu ele. Bates tá se curando. Correndo em zigue-zague. O cara que tá embaixo de mim matou. Mano, tá rushando em cima dele. Tá vindo com tudo. Vai levar. Não vai. Vai tomar. Vai levar. Vai tomar. Vai levar. Vai tomar. Vai tomar. Seja bem-vindo ao Team Patriots, meu filho. Medite que eu brilho. Nossa, safe vai. Oi. Ah. Ah. Ele tá até rindo da minha cara, velho. Olha lá. Filha da mãe. Que bosta. O cara tá mandando a dança da motinho, velho. Ah, mano. Eu tentei, galera. Se a safe tivesse ajudado. Não tinha o que fazer, mano. O cara tá mandando a dança da motinho, velho.